E aí, estou animado para a viagem amanhã? Então, cara, eu já arrumei minha mala assim, mas eu não sei se estou levando tudo o que eu preciso. Fala, meu povo. Vamos que vamos para a estrada. Ninguém esquece os árvores, hein, que a nossa dose diária de vida não pode faltar. Fala, meu povo. Vamos que vamos para a estrada. Estou aqui malhando, dando os preparativos para eles poderem partir para a viagem amanhã. Super ansiosa. Até logo. E aí, gente. Tudo bem com vocês? Pelos próximos dias eu estou embarcando numa viagem. Numa viagem com outras pessoas que também vivem com HIV. Tenho certeza que vai ser muito, muito especial. Beijo. E aí, gente. Tudo bom? Que bom te ver. E aí, você está animado para a viagem? Eu também. Estou animado, só que eu não arrumei muita coisa ainda não. Eu sou o Evandro. Tenho 36 anos. Eu sou ator. Sou realizador audiovisual. Sou professor. Sou criador de conteúdo para a internet. E, além disso tudo, sou também uma pessoa que vive com HIV há oito anos e meio. Antes do diagnóstico, eu sempre me considerei uma pessoa muito desinformada e preconceituosa. Que todo esse movimento de reinvenção vem muito de uma necessidade de atualizar essa questão socialmente. Então, todo esse movimento de peça, de filme e de criar conteúdo com essa temática na internet é muito para poder romper esse silêncio. A gente ouve muito a coisa do sigilo em relação ao HIV. Eu passei por esse processo também. Só compartilhava com pessoas muito próximas. Mas eu decidi sair desse segundo armário, assim. Porque eu acho que esse movimento, ele é essencial para a gente conseguir romper justamente aquilo que silenciava a gente. O Evandro também contou pouquíssimo até agora. Ai, mentira. O Deu Positivo chamou a gente e outras pessoas que vivem com HIV para um sarau que vai rolar em Campinas. Um sarau feito por pessoas que vivem com HIV e, para chegar lá, a gente vai parando em algumas cidades. Então, vai ser tipo uma road trip. Vão todos juntos. Dentro do Motown Home, uma galera, tem pessoas que eu não conheço. Ainda estou ansioso para conhecer todo mundo e é isso. Que legal. Vai ser bem legal. Queria também. Me chamo Rafaela Queiroz, mas na maioria das pessoas me chamam de Rafusca. Nesse com HIV, né? Que a gente chama de transmissão vertical. Minha sorologia foi descoberta, eu tinha mais ou menos quase dois anos, pelo adoecimento do meu pai, né? Que começou a adoecer, não sabia muito o que que era, mas era um casal heterossexual, né? Então, demorou um pouco a descobrir, a diagnosticar. E aí, quando eu falo, né? Ai, não, eu sou uma pessoa que vive com HIV, é um espanto, né? A priori é porque eu sou nova e o espanto de ser mulher. Ou é porque teve muitas relações sexuais, então é uma mulher promíscua, né? Ou é usuária de drogas. Então, existe muito esse olhar com relação a mulher cisgênero com HIV, né? Então, me conta como vocês se conheceram, né? A gente se conheceu no CrossFit, né? A gente é um casal de soro diferente, né? Ele vive com HIV e eu não. Sabe uma coisa que eu percebo muito, assim? Que, às vezes, quando a gente fala que é um casal soro diferente, as pessoas ficam, ué, mas como assim? Como vocês fazem? Sabe? Como que é a afetividade de vocês? Uma coisa que a gente tem muito o hábito de fazer é testagem, sabe? Que eu acho que todo mundo deveria adquirir esse hábito vivendo com HIV ou não. Mas é isso, trocar informação também com outras pessoas. Até porque agora, com os novos insumos, né? Tem a PrEP, tem a PrEP, não é só camisinha. Total. Então, a gente tem mais acesso com outros insumos que dão uma confiança melhor, né? Para além, né? Doe igual aí. Também tem outras opções de escolhas, né? Para a pessoa fazer. E se sentir também seguro, né? Porque também tem essa coisa do se sentir seguro. Não só a gente também, né? Para outro tipo de infecção. Mas é para uma pessoa também que não tem, né? Mas é isso. A gente vai dialogando, vai conversando. E tendo novas, cada vez mais possibilidades, né? Vai facilitando, né? Sim. E aí, você está pensando o que é para o sarau? Eu estou pensando em me montar. Jura? Juro. Primeira vez que eu vou fazer isso. E começou assim a ideia do nada? Cara, eu já ia rolar para um outro trabalho. E aí, calhou de rolar para cá também. Eu falei, ah, por que não? E aí, estou começando a pensar em tudo. Eu pensei em ler os meus textos, né? Que eu escrevo. Você escreve. É, do livro. E aí, talvez, provavelmente, eu vou ler um texto desse, né? Que massa. Que massa. O Felipe que estava organizando, né? Inclusive, a gente tem que ligar para ele. Bora, bora. Vamos fazer isso? É, né? Você sabe que ele é da terceira temporada, né? Sei, sei. Eu vi. Ai, muito legal. Aqui a gente vai conhecer ele. Oi, Felipe. Tudo bom? Olá, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Como é que estão os preparativos aí? O espaço aqui, para vocês terem noção, fica numa reserva. Uma reserva natural. E a chacra fica no meio dessa reserva, que é muito linda. Vocês vão adorar. A gente está organizando aqui, né? Que a gente vai sair daqui do Rio, vai passar por Angra, Paraty e a gente chega em Campinas. Felipe, a gente tem que levar alguma coisa. O que está faltando aí para decorar o espaço? Não sei. Joguinho de luz, se vocês puderem trazer. Aqui tem bastante bambu, dá para fazer um varal de luz. Nossa, tem muita coisa que dá para fazer. A gente leva, a gente leva. Demorou. Então tá. Tchau, tchau. Valeu, Felipe. Tchau. Até. Ai, tão ansiosa. Tô bom. Ai, tão bom. Tchau. 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 Oi, Daniela. E aí? Oi, Daniela, Dani. Dani, como é que estamos, Dani? Tudo certo. Animados é para a viagem. Estamos esperando por esse momento da gente se encontrar pessoalmente. Quem sabe o que vai acontecer, né? Me chamo Walter Sabino, tenho 27 anos de vida, e 27 anos vivendo com HIV. Sou um jovem preto, periférico, LGBTQ e PNB+. Eu lido diretamente também com acolhimento a pessoas recém-infectadas com HIV e pessoas que já vivem há muito tempo com HIV, mas ainda têm suas questões. Não é normalizar ou banalizar o viver com HIV, não é romantizar, mas é conseguir disseminar a informação de forma correta, de forma possível, para que as pessoas entendam que o tratamento é possível, que a vida não acaba com o diagnóstico. Então a gente tem um tratamento muito bom hoje oferecido pelo SUS e que, de fato, não é um presente, é um direito, né? Eu acho que falar sobre HIV precisa ser natural e precisa ser confortável para quem consegue falar. Olá! Um abraço. E aí, como vocês estão? Olá! Muito bem! Estou muito ansioso, gente. Não vejo a hora de chegar. Sim, de partir, na verdade, né? É verdade. Só falta a rabuzca, né, de quem não chegou até agora. Quem é? Cadê ela? Ah, ela aí! Oi! Oi! Tudo bom? Tudo bom? Oi, meu amor! Tudo bom? Estava um sete aguardando. Tô maneiro, mulher! Oi, mãe, mãe! Não ganha, amor! Não ganha, amor! Não ganha, amor! Não ganha, amor! Mulher, cadê a tua mala? Você não trouxe? Só de coisa, minha mala! Então, preciso contar uma coisa pra vocês. Então, eu não vou mais... Como assim? Sério? Sério? O que que houve, gente? Pois é, minha mãe teve que passar por uma cirurgia, né? E aí, eu vou ter que ficar com ela essa semana e a outra. Mas tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Ela tá ótima, assim. Só a mesma recuperação nessa rede de apoio importante nesse momento. Claro! Mas a gente vai compartilhando com você tudo. É, acabou estando sem previsto, mas tudo bem. Tá tudo bem, então tá ótimo. Isso é que importa. Isso é que importa. Pois é, e cadê o motorhome? Não chegou? Não tem... Não, não. Ainda não. Não tô olhando pra lá. Ai, vamos acompanhar vocês fora. Poxa, mas que pena que você não vai. É, mas acontece, né? Mas sim, aproveitem bastante. Curtam bastante. Tem angra, né? Ai, não. É isso. É eles lá, gente? Eu acho que ele tá chegando. É ele mesmo. Olha, que lindo. Agora sim. Agora sim. Caraca, é grande. Bora, partiu. Será que tem ar-condicionado, gente? Que lindo. Tem ideia escolher caminhas. Aê, comecei agora. Ah, eu adorei. Tem uns quartos aqui? Sim, vamos dar uma olhada. Camas, mil. Vou botar aqui, né? Vamos pegar essa aqui, então. Todos preparados. O Felipe tá esperando a gente, Campinas, né? A gente falou com ele ontem, não foi? Sim, tá animadíssimo. Falou que tem, enfim... Que é um lugar superlegal, mas que a gente vai ter que construir esse sarau, meio que todo mundo junto, assim, né? Como eu trabalho com decoração, né? Trabalho com evento, a gente se organiza lá. A gente vê o que pode fazer, o que pode montar. Se tiver... Como vai ser de noite, né? A gente consegue colocar umas tochinhas, uma fogueira, não sei, de repente. Gambiarras. Eu posso ajudar também. Dani também pode ajudar, né? Projeto, layout, exatamente. Iluminação, a gente cai dentro. Vai ficar mara. Gente, o Deu Positivo mandou uma colcha pra gente. Vai abrindo aí. E também uma caixa. Ah. Tem que fazer umas coisinhas aí. E vocês, né? O que que tem na caixa? Fotinhos. Ai, que linda. Fotos de nossas impressas. Olha. Dani já de cara. Maravilhosa. Dani! Adorei. Vocês sabem que vocês vão ter que ir costurando isso aí na colcha, né? Ah, então é isso. Eu queria saber. Uma foto minha. É, é, é. Quem é esse? Não. Esse eu acho que é o Harry. Eu acho que é o Harry. É engraçamos o Harry. I'm a london-based artist, drag performer, and HIV activist. Eu sou uma pessoa criativa e fantástica, cheia de luz e felicidade e muitos sonhos. Rá! Então, Harry, estou muito feliz de falar com você. É um prazer. Eu sou Ivandro. Eu moro em Rio. Agora estamos gravando uma TV show aqui, chamado Deu Positivo. Todos aqui no show são pessoas que moram com HIV. E agora estamos em um road trip. No final do show, em Campinas, vamos ter um show talent pocket show. Vai ser minha primeira vez em drag. Você está animado? Eu trabalho como actor aqui, mas em drag é minha primeira vez, então eu estou muito animado. Seria legal se você me dava algumas dicas ou algo que eu deveria fazer. Eu tenho certeza que isso vai ser incrível. Eu quero dizer, se você é um actor já, é um grande passo na direção da direção para performar em drag, porque você já tem a experiência de estar com a stage com uma audiência, e quando você colocar drag em cima, é basicamente como um disguise. É como um super-power costume, um super-hero costume. É a liberdade de expressir-se sem julgamento. Quando eu cresci, eu não tinha muito muito educado sobre HIV. Era algo que eu precisava de medo. Eu não sabia o real histórico ou o efeito de ser positiva até que eu fui. E, naquela época, drag veio a minha vida como um fogo. Foi intensa, e emocionante, e emocionante, como todas as melhores casas de homens. Eu tenho algumas dúvidas sobre o tratamento, sobre o tratamento de HIV. Eu não sei. Aqui no Brasil, temos um sistema público e as pessoas podem acessar o tratamento gratuitamente. Eu não sei como funciona no Reino Unido, em Londres. A saúde de saúde aqui é, honestamente, incrível. é muito atendente, e muito rápido e acessível para mim, pessoalmente. Eu não posso dizer o mesmo para pessoas de todas as diferentes escolas e todas as diferentes ações. Nós definitivamente temos problemas de acessibilidade, dependendo de onde você é no país, e dependendo de quem você é como pessoa, que é, obviamente, mas o tratamento de HIV é free e acessível. Eu agradeço para o tratamento de tratamento que temos, porque, eu não sei onde eu iria ou se eu iria aqui, ou se eu iria aqui, no lugar que eu venia mentalmente. é necessário para usar o sistema de tratamento e não só para usar o medicamento, mas também para usar as empresas. As empresas, as empresas, as empresas, em Londres, e eles me ajudaram antes de que eu era, 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 antes de que eu era um jovem e agora, para poder usar as empresas para ajudar com os problemas é um grande, enorme ciclo, e é incrível. Então, foi incrível conversar com você. Boa sorte com todo o seu drag, boa sorte com a performance, e, por favor, eu quero ver como você é, e eu vou dar você e, advice as esse evil monstero provavelmente não. Oh, thank you very much. You're so welcome, darling. Enjoy your day. Have fun and good, bye-bye. Hey, Michael. Um, I just got a confirmation for the show that we're doing. I can't wait to perform with you. It's gonna be so amazing. Are you excited? man. You know, I've been saying we have a couple of events coming up with for Inceptual in the next couple of weeks and months. I would have actually loved to, you know, bring you to one of them and see if we can, if you can create a little performance for it. Because I think it's such a beautiful way to express and tell these stories. I'm Gen Z, so I like to call myself a child of the internet. I grew up on Tumblr and being chronically online, spending my nights just scrolling through the internet. so I thought I'd, like, through that process had absorbed so much information around social justice causes and the HIV epidemic historically. I think there's such an opportunity for you to deal with your HIV diagnosis also through performance arts. It's such a, I think, beautiful way to engage with your story and your community but also with the audience that's seeing it. But I don't know how you're feeling about it. It makes me a bit nervous to think about it. I mean, obviously, in the past I've done drag numbers but they're very like a five, six, seven, eight compared to doing something that's maybe a little bit more serious. Obviously, like, comedy is, like, such a powerful medium for me but maybe translating that more into something that is, yeah, really captures some of the more difficult aspects of my HIV journey but is able to transform them into something that is captivating and inspiring I think could be a really powerful experience. When I look back on it and how, like, deeply entrenched HIV stigma was in my mind like, it really shocks me how we're able to absorb so much of that prejudice into ourselves without even realising it. And I think I always think back to the moment when I came out as gay to my mam it was swiftly accepted but upon one condition. I wasn't meant to come home with HIV and then whoops! I think the themes that maybe I would like to touch upon is, like, obviously my HIV diagnosis and the shame and the guilt that's associated with that but then also tie that into maybe my Catholic upbringing and how that all can tie in together and how maybe we can utilize that shame to tell the story around HIV and how we can show people that the shame is not necessary and that we can create something more empowering, something more beautiful. It can be challenging as well, you know? Because you might uncover some things that you thought you've dealt with that are suddenly coming to the surface but, I mean, if you're open for it, I think we're super excited maybe to create a space for you to explore some of this. Yeah, I'd love to. I'd love to. Set the date and I will be there. It's a good idea. I think I think I'll be there. It's a good idea. It's a good idea. It's a good idea. It's a good idea. E a pergunta que não quer calar. Alguém aqui sabe costurar? Costuro. Todo mundo dá uns... Ó, já senti firmeza. Então já vai dar nas dicas pra todo mundo. Então ó, beijo, boa viagem, cuidado. Puxa... Beijo, beijo. Beijo, Rafa. A gente vai se falando. Quando você voltar, a gente se encontra, cara. Boa viagem pra vocês. Até logo. E aí, partiu Angra? Partiu. Bora, meu povo! Já passou da hora. Bora, Maturin! Tchau, tchau, tchau. Boa vilagem Billie. Vamos fazer uma aqui. Vamos fazer uma aqui. Um, dois, três e... Rafa! Oi, Rafa! Que pena que você não veio, amiga. Chegamos aqui, saudade de você já, né, gente? Vamos mostrar pra ela um pouco. Olha isso aqui, onde a gente está. Está nas ruínas, né, gente? Está maravilhoso aqui. É muito lindo, Rafa. Boa recuperação pra sua mãe, viu? E esperamos que seja tudo bem por aí, tá com sua mãe. Um beijão. Beijo! Se eu te perguntar, Dani, como é que foi esse rolê todo aí do seu diagnóstico? Ah, foi uma história. Imagina, imagina. Isso foi em que ano? Foi início de 2016. 16. Quando eu descobri, eu tinha tido uma internação complicada, que na época tinha sido um diagnóstico de zika, e passaram umas semanas e eu comecei a ficar muito debilitada. Começaram a olhar os exames. A gente está vendo aqui que deu reativo pra HIV. Meu nome é Daniela, eu tenho 34 anos. Eu nasci em Angra dos Reis. Me formei em arquitetura e urbanismo. Quando eu tive diagnóstico, eu comecei a medicação. Não tinha essa indicação já de ter que iniciar. Minha carga viral era muito baixa. Tanto é que, com dois meses de tratamento, eu fiquei indetectável. E comecei a adotar outro padrão de vida mesmo. De alimentação, nutricionista, emagreci muito. Comecei a praticar exercício com regularidade. Então, assim, se você olhar minhas fotos antes do HIV e hoje, você vai ver que realmente eu não sou a mesma pessoa. Que essa é a ressignificação da minha vida, né? Desse meu cuidado, desse amor próprio, né? Dos valores, das pequenas coisas mesmo que a gente não se liga. Acho que relações tóxicas, coisas que você se permite envolver na vida. E quando você coloca isso na mesa, você vê quem são realmente as pessoas, né? Quem pode dividir com você, quem está preocupado com você, com a sua saúde. Foi um recomeço mesmo. E como que é pra você, assim, sendo uma mulher cis, heterossexual? É, a gente é muito julgada, né? Sempre. Como eu sempre falei abertamente sobre isso, então eu sempre fiz uma questão grande de colocar já isso logo no início, né? De conhecer alguém, pra evitar qualquer mal-entendido. Mas, assim, nem todo mundo tem entendimento sobre. As pessoas ainda têm a preocupação de se colocar do seu lado e o que as pessoas vão falar também dela, né? Não quer que a imagem seja associada a isso. Mas você descobriu o seu em qual circunstância? Descobri a serologia depois de um exame de rotina. Logo depois do diagnóstico, comecei o tratamento. Em dois meses estava indetectável. Ah, eu também. Estou indetectável até hoje. Se fosse só uma questão biomédica, a gente estava, ó, tranquilo. Porque tratar o vírus, hoje em dia, é muito simples. Muito. O que a gente tem que ainda continuar lutando e sempre falando pra que alguma coisa mude, né? É o preconceito, é o estigma. Que ainda é muito pesado. Muito grande. Ninguém sabe o que é indetectável. Ninguém sabe o que é PrEP. E quando eu falo ninguém é isso. Quando a gente fura a bolha, a informação ainda não tá chegando, né? E eu acho que o que a gente tem que questionar é por que não tá chegando, sabe? Que é o que eu falo no Instagram, né? A pergunta é essa. E se o HIV fosse um assunto nosso? Eu vi você fazendo essa pergunta. Ih, Rafuska respondeu aqui a mensagem que a gente mandou pra ela. Ah, eu não vi ainda o grupo. Aqui, ó. Ah, sim. A questão de festas, casamentos, 15 anos. Quando eu abri minha sorologia, eu tinha a intenção de, além de quebrar o meu próprio preconceito de uma vez por todas, eu tinha a intenção de ser como as pessoas que eu tava vendo falando sobre HIV. No momento que você recebe o diagnóstico, ok, você não consegue pensar. A partir do momento que você começa a se levantar ali um pouco e você começa a buscar essa informação sobre como é viver com HIV hoje, a gente não tá falando dos anos 80, dos anos 70, daquela coisa, sabe? Onde era um decreto, sabe? Era um ponto final. Pronto, não tinha mais jeito. Naquela época não tinha mais jeito, mas hoje tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu já venho de um outro espaço da história do HIV, né? Eu já nasci com HIV, então é a vida inteira nessa caminhada. Inclusive, semear boas informações, como você sabia que I é igual I? Você sabe o que significa? Claro que. Indetectável é igual transmissível. Tenho tatuado. Isso é extremamente importante que as pessoas saibam, né? Muito importante. Que a pessoa que se trata corretamente, que faz todo o acompanhamento e chega a ter carga viral indetectável, ela consegue não transmitir mais o vírus sexualmente falando, ela consegue realizar sonhos como ser mãe, ser pai, sem afetar a criança. Quando eu vi essa perspectiva toda, quando eu ouvi sobre tudo isso, eu falei, gente, é vida, sabe? Eu não tenho mais que pensar que, nossa, minha vida acabou, eu sou uma pessoa doente, vai acabar aqui. Não é sobre isso. Nós, de transmissão vertical, a gente é muito invisibilizado, né? A gente não tem um suporte psicológico, muitos de nós não cresceram com a família. Então, assim, teve todo um espaço que comprometeu nossa saúde psicológica e que, assim sendo, comprometeu também nossa saúde ao longo da vida física e por aí vai, né? Então, conseguir hoje ter essas trocas e ouvir falas como a sua, de que conseguiu, depois de pouco tempo, né? Um ano, já ter essa noção e fazer com que os outros também se inspirem nessa história é muito bom. É muito bom mesmo. Ah, amigo, sua história é muito forte. Posso te dar um abraço? Uh, maravilha. Cafézinho. As fotos tão lindas, gente. A gente tá te esperando. Você é daqui de Angra, né, Dani? Sou. Sou apaixonada. Morou aqui quanto tempo? Eu nasci aqui, né, e fiquei até os 17 anos, quando eu fui na época fazer pré-ventibular lá no Rio. Ih, chegou mensagem aqui dos meninos. Os meninos da viagem, eles tão falando que tão chegando. É mesmo? Olha, que delícia! Enfim, mais gente pra animal. Agora sim a viagem vai começar de verdade, né? Tô ansioso, gente. Quem será? Ih, olha eles lá. Que são eles, né? Que são eles, gente? Olha! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!